Atenções todos amigos, esta é a nova Roy Eiffel Himalayan, estamos eu e meu filho aqui, estamos né, porque estamos aí o meu filho, meu filho está me ajudando, ao lado do museu de arte contemporâneo MEC, em boa viagem em Niterói, ao fundo de São Francisco, Icaraí, uma paisagem bonita, e gostaria de deixar minhas considerações e minhas opiniões sobre a Roy Eiffel Himalayan, as pessoas do grupo do Face, do grupo do WhatsApp, todo mundo pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo, tem um amigo também, que me pediu também para enviar para ele, o amigo Chico Sepúlveda, vou estar enviando para ele esse vídeo, quero agradecer desde já ao nosso amigo, pedir perdão pela gravação, estou gravando no celular, se tremer, a voz falhar, tem uma colinha aqui, mas vai dar tudo certo no final. A primeira pergunta que foi me feita foi por que que eu me interessei e quis adquirir a Himalayan, e de imediato veio a resposta simples na minha cabeça, robustez, segurança, é uma moto robusta, muitos falam isso, eu vou repetir, a moto pessoalmente é diferente, ela é robusta, forte, mas as rodas delas, os cubos das rodas, são preparados para aguentar peso, pancada, e não posso deixar de falar isso também, aqui no Rio de Janeiro, a moto não é conhecida, não é visada para roubo, também não é interessante também para quem vai roubar ela, porque ela não tem velocidade final, ela tem torque, ela tem força, e esse foi um dos motivos ao qual eu quis adquirir. Conheci essa moto faz uns 3 anos mais ou menos, se não me engano, final de 2016, começo de 2017, estava buscando a moto Bullitt, conhecer melhor a dela, e apareceu esse lançamento da Royaife, a Himalaia, e desde já fiquei pesquisando, entrei em contato até com o nosso amigo Guilherme, ele foi muito atencioso comigo, ele fez um teste dela lá fora, andou bastante, e eu fiquei muito interessado, quero agradecer a ele e a todos que postam vídeo sobre a Himalaia, ajuda muito na opinião de quem vai adquirir. E ele me ajudou, respondeu, então é carinho, é atenção a assinante do canal, quem é inscrito, então sou muito agradecido. Nosso amigo também, Chico Sepúlveda, também, peça a oportunidade, eu não tenho canal, eu também não pretendo ter, só para ajudar os amigos que querem adquirir. Eu vou deixar aqui alguns pontos que eu marquei aqui numa polinha, e o mais resumido possível. Eu fui a São Paulo comprar essa moto, fui lá, fiz o teste, tratei com o vendedor, voltei para o Rio de Janeiro, já com a intenção de como eu ia voltar para São Paulo para buscar a moto. Ela, ela não, eu quando cheguei aqui, assim que eu cheguei, eu recebi uma notícia que tinha uma Roy Eiffel, de um amigo, vendendo, a perto de Jacarepaguá, não me recordo o local exato, com 147 quilômetros de rodada. Eu fiz contato com o vendedor, o vendedor foi muito curioso, e perguntar por que estava vendendo uma, pelo 147, um rolezinho na orla. Ele, infelizmente, foi por motivo de doença, ele me explicou, eu não vou entrar em detalhes, nem falar o nome, ele também não pediu autorização, mas, eu sou muito agradecido a ele pela oportunidade de adquirir. Eu quero, desde já, deixar meu agradecimento, e estimar as melhoras. Ele, eu cheguei para ele e falei, ó, vou comprar a moto, vou buscar. Ele, não, é sua. Ele foi, honrou, esperou cinco dias ainda, eu fui lá, busquei a moto, paguei, ela está aqui. E, uma ótima moto, perfeita, meu pai, infelizmente, ele só deu uma volta, foi muito. em relação a frete, eu iria pagar, se eu fosse trazer ela para Niterói, mil e quinhentos reais. só que eu não ia pagar o frete, que eu achei muito caro. Eu ia de avião para São Paulo, a concessionária fica perto do aeroporto, já fica um bizu, se eu não me engano, para quem vai para o Rio, para São Paulo, é Congonhas, a concessionária fica uns sete, oito quarteirão, é muito, é muito perto, dá para ir andando do aeroporto. Eu ia buscar a moto lá, e voltar andando, voltar na secrística dela, e voltar devagar, de boa, mas voltar tranquilo, mas não foi necessário. Eu fiquei muito contente, a moto é perfeita. Tá, eu viajei com ela, esse final de semana, com a esposa, eu andei quase 210 quilômetros, ou foi um pouco mais. A secrística dela, perfeita, eu passei, nesse tempo, que eu estou quase 500 quilômetros com ela, eu peguei trânsitos pesados, passou no meio do corredor, tranquilo, o retrovisor, ele é alto, então, o retrovisor passa tudo por baixo, o guidão passa por baixo, passa por cima dos retrovisores, em cima a maioria dos veículos, nas curvas, ela foi perfeita, só que, eu já deixo um conselho, quem for entrar em curva, e gosta de entrar em curva muito forte, não entra, ou se for entrar, já entra de boa, entra, sabendo fazer a curva, porque, eu na última vez que eu viajei, eu arrastei, ele arrasta o cavalete central, no chão, mas eu incrinei muita moto, eu incrinei muita moto, a segurança dela, ela me passa o tipo de segurança, que as outras motos, não me passaram, por exemplo, você, no Rio de Janeiro, você tem a mudança de asfalto, você pega a terra, estrada de chão, quem está, eu não vai para Terezópolis, como eu tive que ir, de Manilha, para pegar a RJ 116, está em obra, tem estrada de chão, buraco, então você, com ela, você não se importa, o que tem à frente, você sabe, se você andar de boa, devagar, 80, respeitando, o limite de velocidade, pode vir buraco, mudança de asfalto, que ela vai se portar, bem, ela não vai te deixar na mão, a frenagem dela, eu tive que usar, eu tive que usar, o freio dela, umas três vezes, e se portou muito bem, o freio, responde, no ato, não deixa de frear, ela vai parar, só fica uma dica, se você for frear, usa os dois freios, principalmente na areia, eu tenho o costume, de usar o freio dianteiro, e o traseiro, não deixe de usar, nunca, principalmente na areia, porque na areia, na roda traseira, se você frear ela, ela vai retardar, a sua frenagem, para parar, porque ele não vai travar a roda, então se você calcular mal, você está arriscado, causar um acidente, bater na traseira, de alguma coisa, então use os dois freios, nunca deixa de usar, o torque, precisei fazer, umas ultrapassagens, em carretas, você, o que você acelerar, ela vai, perfeito, você pode estar com garupa, peso, eu quando subi a serra de Teresópolis, eu podia subir 80 quilômetros, em quinta marcha, só não deu para ir, por causa das curvas, mas, ela foi perfeita, subi devagar, em quarta, sem forçar, mas, quinta marcha, ela vai tranquila, vai fácil, o conforto, viajamos, quase 210 quilômetros, o banco, comparado, ao que vem de fábrica, as outras motos, é, muito superior, muito, estou, muito macio, minha esposa, não reclamou, eu, fui tranquilo, eu só, alternei, em um pouco para frente, e um pouco para trás, mas, nada que venha a acomodar, aqui, claro que poderia ser, mais largo, mas, a largura é boa, vou pegar um palmo, meu aqui, deve ter uns, 21 centímetros, meu palmo, o banco é largo, você sentando aqui, não vai te incomodar, encosta bem as costas, tem um conforto, eu, não pretendo trocar o banco, tão cedo, eu, gostei, não me incomodou, muito confortável, altura da moto, eu tenho 1 metro e 71 e meio, o importante é esse meio, centímetro faz diferença, eu não tive dificuldade nenhuma, pelo contrário, muito confortável, vou pedir meu filho para chegar o celular, ele vai gravar, eu vou montar na moto, e também, os dois pés no chão, costura, e eu acredito, que as pedaleiras, são um pouco mais recuadas, mesmo você sendo um pouco, tendo 1 metro e 85, até 1 metro e 90, não vai ficar nada de absurdo na moto, ela vai se portar, vai satisfazer, até quem é mais alto, agora, eu que sou baixinho, fiquei, fiquei maravilhado, porque, eu fui tentar, eu ia comprar a tererê na ocasião, estava muito interessado, mas quando eu fui na concessionária, e subi em cima, eu falei, essa moto não é para mim, na ponta dos dedos, não me passou a segurança, de parar em um trânsito, e com peso, garupa, cento de gravidade alto, não me senti seguro, então, não quis comprar, centro de gravidade, da moto é baixa, a moto é pesada, mas, é um peso, que você não sente, só se você, porra ela em uma ladeira, aí você vai sentir, agora, em reta, em chão, plano, você não vai sentir, esse peso todo, o consumo dela, eu até agora, eu rodei, quase 500 quilômetros, ficou entre, 9 e 33, mas, eu estou andando devagar, a moto está amaciando, então, o consumo, para a minha opinião, para a moto, de 411 cilindradas, com esse peso, garupado, está excelente, eu gostaria de falar, alguns pontos, que poderiam ser melhorados, essa, é a, a minha visão, eu já peguei, a, a praca, já com suporte, ela tem um suportezinho, aqui, eu tamperi a praca, ela tem, uma garrinha aqui, tem que colocar, não deixe, de colocar um suporte de praca, porque, vai trincar a tua praca, muito importante, o descanso, dela, esse descanso, que eu estou usando agora, ele é muito em pé, olha como a moto fica, ela fica muito em pé, esse descanso, podia ser um pouco, mais deitado, algumas pessoas, já estão fazendo, tirando ele fora, eu não sei, se estão tirando, mas com certeza, deve estar, então, inclinando mais ele, nessa parte de baixo, para a moto, inclinar mais um pouco, quando está parada, tem um detalhe também, no tanque, eu vou ter que, botar uma proteção, aqui assim, quem possui, já pode providenciar, quem vai querer, adquirir malaya, já pensar nisso, tem que proteger, essa parte aqui, do lado de cá, nessa última viagem, eu, não sei se vocês, vão conseguir enxergar, aqui, isso, a calça, arranhou, um pouquinho, o tanque, mas eu não sei, se vai ter possível, bem aqui assim, então, eu vou ter que pensar, em botar uma proteção, ou uma capa, para evitar, isso no futuro, o bagageiro, temos, uns colegas, que adquiriram, o Roy Eiffel, o bagageiro, reclamando, e que o bagageiro, é muito frágil, realmente, eu recebi esse termo, o próprio, o antigo proprietário, ele me deu o termo, de responsabilidade, não pode botar, mais de 5 quilos, aqui em cima, eu achei um absurdo, a moto, ela, em acentro, garupado, ela aguenta, quase 400 quilos, ele vai, me fazem, um bagageiro, que aguenta 5 quilos, é um tubo oco, realmente, ele não vai, suportar, mais que isso, eu acho que ele, pecaram, nesse detalhe, eu já estou chegando, no final do vídeo, eu queria deixar, aqui, uma reivindicação, nosso amigo Sepulveda, nos ajude, os que estão assistindo, também, a Roy Eiffel, prometeu, acessórios, aos proprietários, da Himalaia, uma dificuldade, enorme, em conseguir, o protetor, de motor, o, o porta, alforje, o alforje, em si, os maletos, não estão, disponíveis, ainda, eu, acho isso, que, já teria, que estar, aqui, disponível, mas, também, com preço, acessível, quando, eu fui, a São Paulo, eles, me deram, um opcional, da ponteira, trocar, a ponteira, a ponteira, ela, solta aqui, tem um parafuso, aqui embaixo, essa aqui, essa parte, sai, eles, vão botar, uma ponteira, esportiva, um com som, um pouquinho, mais, mais robusto, o fundo, essa moto, é maravilhoso, eu, não tenho, nada, para reclamar, eu, não pretendo, eu, não pretendo, trocar, é, não pretendo, trocar, a ponteira, mas, eles, cobraram, mais de mil, duzentos reais, só, pela ponteira, isso, em minha opinião, é, fora da realidade, do, brasileiro, eu, gostaria, muito, que, a, concessionária, Roy Eiffel, fornecesse, os acessórios, com preço justo, quero aqui, agradecer, a, nossos amigos, eu, não vou falar, do painel hoje, painel, com todos, os tutoriais, antigos, é completo, não tem nada, nada, a falar dele, funciona, perfeitamente, é completo, marcador de marcha, é, contagiro, completo, mas, eu, quero agradecer, a, a, todos, que assistiram, e, peço, a, compreensão, pelas falhas, mas, desde já, minhas, saudações, e, até lá. e, até lá. e, Amém.